Olá, hoje estou aqui com meu amigo Piauí Pesca Subo. O que é nós? Piauí Pesca Subo me convidou para uma aventura hoje aqui na Lagoa do Cajueiro. O pai já disse que a gente estava marcando essa aventura e nunca dava certo. E hoje deu certo, já fomos lá em casa, já almoçamos sem peixe e vamos atrás de mais peixe para jato. Armazém aqui, pequenininho, só 75 centímetros. Ela já viu um bocado de peixe na frente, viu? E aqui também. Estou sempre acompanhando os seus vídeos, isso é bom na mira. Rapaz, a gente procura não errar, todo mundo é, mas procura não errar o tiro. E hoje vai ser a minha primeira aventura em pescaria, assim, de mergulho, que eu nunca vi ninguém pescar mergulho. Mas eu lhe garanto que hoje você vai ver peixe. Não é muito, mas hoje você vê. Hoje você não vai enxergar em casa com as mãos da banana não. Oh, que maravilha. Nós estamos aqui em margem dessa lagoa linda. Lagoa do Cajueiro aqui, a maior lagoa do Piauí. Vem aí. É. Vamos lá, vamos pegar aqui essa canoa zona aqui. E aí estou aqui com a câmara, né? Para fazer aquelas imagens sub, ó. Camurãzinha aqui, top de linha. Maravilha. Estou na hora, Zé, mano. Vou pedir para você mandar umas imagens suas também para eu... Você vai usar ela aqui debaixo aqui, ó. Para registrar o peixe, né? É bom que você me dá umas imagens para eu anexar o vídeo também aqui, viu? Agora. Aqui é junto e misturado. Pois é, aqui é uma emoção, gente. Uma emoção estar aqui com o meu amigo Piauí Pescaçub. Calma aí, pessoal. Todo dia tem vídeo novo, está no canal. Você que não conhece, procura aí, está no YouTube. Você vai encontrar aí vídeo novo quase todo dia. Só imagens top, viu? Você que gosta de pescaria. E você que não gosta também, entra lá e vai que você gosta. É, começa a gostar, né? É. Para mim, esse é o maior pescador de mergulho na região. Nasci pequeno pescando, né? A família toda é pescador. Pesca em tudo enquanto. Choc, Landruá, Reitarrá. Os irmãos daqui nós nos conhecemos há... Tem muitos anos, né? Muitos anos, né? Eu era columim, eu via vocês vindo de Parnaíba com aquelas motos reagradas, aquele barulho monstro, aquela fumaça, e eu ficava enrocado aqui dali, ó. E aí, tem muitos anos a gente se conhece, viu? Muitos anos. Muitos anos. Pessoal, e esse Arnaldo aqui, viu? As aventuras pro Arnaldo, não é porque ele abriu o canal não, mas ele sempre gostou de aventura, ó. Sempre ele é assim mesmo. Desse jeito aí que você vê ele aí nos vídeos, atrás das câmeras, a mesma pessoa. Não muda nada, pessoal. Cara, é gente boa, viu? Bacana demais. Obrigado, rapaz. O Zermão também é um rapaz muito criativo, viu? Zermão é outro aventureiro. Rapaz, nós estamos aí na atividade. Desde criança que eu ia ser suas aventuras na pescaria, naquele tempo pescando riacho. É, eu fui engordido muito de piranha. É. É, rá. Hoje eu tenho medo de meter a mão no choque. Porque hoje eu, depende muito das minhas mãos vim trabalhar, né pessoal? Quem não me conhece, eu sou mecânico de moto. Aí a gente tinha um racaré bem ali, ó. Só que eu ia pra ele baixar a cabeça, ó. Agorinha. Agorinha. Aqui tem muitos racaré, pessoal. Muitos racaré mesmo. Pois é, a respeito das piranha. Aí hoje eu tenho medo de eu pescar de choque. Eu tenho medo de uma piranha na cabeça do meu dedo e eu ficar aí sem poder trabalhar uns 15 dias a mais. E aí como é que eu vou criar a família, né? Verdade. Aí eu tenho medo. Mas eu gosto. É uma pescaria muito boa. E na região de Chapadinha, o choque eles chamam lá de Quixó. Quixó, né? Quixó. Cada região é o nome de falar, né? Mas é o mesmo produto. É o produto. A mesma coisa. Só muda o nome. Então, meus amigos, meus amigos do canal Zau. Vamos lá, pessoal. Vamos pra pescaria. Acompanha o vídeo. Não sai do vídeo, tá? E vamos lá também no canal Piauí Pesca Sub. Vocês encontraram lá dezenas ou até centenas de vídeos maravilhosos de pescaria subaquática. Todo dia aí tem novidade aí. Vamos lá. O canal é muito bom de estar assistindo o canal do nosso amigo Piauí Pesca Sub. É. Vamos lá. Vamos lá. É um vídeo maravilhoso. Não vai se arrepender não, pessoal. Pescaria feita em lagoas. Já estou com calor já. Estou escorrendo o suor aqui, ó. Rapaz, é porque você mora dentro d'água, né? Dentro d'água. Pescaria em açudes, riachos, até no mar já tem pescaria. Eu estou indo para o Ceará agora. Semana que vem agora estou indo para o Ceará. Lá para o Marcelo. Pesca Sub Chaval. Lá vamos encontrar com o Pesca Sub Chaval e encontrar com o Nordeste Pesca Sub. Do esse canal também que está bombando aí também, ó. Pois é. Quando eu ver você está bem junto com o Chaguinho Pescador. Chaguinho Pescador. Eu fui lá agora, lavar peixe para ele, Chico Museu. Fui peixe lá o dia inteiro lá. Lá tem peixe lá. Graças a Deus. Eu gosto de rir o monte, igual carrão. Gosto de rir a fartura. Maravilha, rapaz. Para mim essa é a primeira aventura de pescaria, de mergulho com vocês. Não vou mergulhar não. Vamos embora. Mas vou estar assistindo, viu. Está ali filmando. Isso aí. E acompanha o vídeo pessoal até o final. Vamos lá acompanhar essa pescaria aqui. Essa aventura com o Piauí Pesca Sub. Vamos lá. Tchau. 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 E lamentar soco das corrias da pesca em sol. Esse é meu amigo. Piauí Pesca Sub. Beleza natural. A aventura, viu. É. Temos pessoas que tratem de noite com o ano. Gente, ela está na aventura assim. E não tem... Não pode rir né. É difícil né. Tem que chegar às férias e viajar. Aqui em nós praticamente todos, ó.. Vendo a natureza, respirando um apuro, vindo coisas boas. É a nossa aventura hoje aqui com Piauí Pesca Sul. Vamos lá no canal do Piauí Pesca Sul, gente. Vamos lá, vamos lá. Tem uma aventura boa, viu? Todo dia tem vídeo novo aí. Vamos lá. Vamos lá. Cuida, cuida. Mais tarde tem peixe. Tchau, tchau, tchau. 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 Me and you, me and you E aí, meu irmão, como é que foi a pescaria? Pescaria submersa, essa é a primeira vez que participo, viu, Zé Armando? É, primeira vez. Primeira vez, estou curioso para saber se você pegou algum mesmo. Vou pegar umas piabinhas aqui, cara. Pouca coisa, viu? Mas pegou. Pegou. Você não trouxe nenhuma, né, e está saindo com uma já à vontade. Essa palavra tem poder, não tem que dizer? Tem, sim. Eu falei que você não ia voltar com as mãos da banana, você com piaba como? Como? Como, né? Com tripa e tudo. Vai comida. Vai comida, eu pedi com robina. Rapaz, Zé Armando, rapaz. As piabinhas aqui, cara, olha. Piabinha de um quilo, de meio. Que maravilha, rapaz, ó. É, maravilha, rapaz. Botei fé. Botei fé. Só que nada aqui dá uns sete quito peixe. E peixe fresquinho, saindo do água agora. Na hora, na hora. Que maravilha Zermando, rapaz gostei muito. Nunca imaginei que se eu fosse sair com uns pés desse tamanho dentro da água aí, ó. Que tamanho? Olha. Feito um quilo e meio, ó. Dilápia zona linda. Zermando, só um minuto aí. Ah, ah. Não, vamos lá. Que maravilha, rapaz. Dilápia linda demais. Olha aí. Zermando. Das meninas. Papai, você tinha me feito um convite pra me ensinar a pescar de mergulho, agora aumentou o desejo. Quando eu vi esse reciclado aí, viu? Pois é. Além disso. O que você quiser ver. E sem falar nas imagens, supra que eu fiz que estão assim 10 metros a enxergar água. Pisco passando lá. Oh, rapaz. Aí você fica assim, venha, venha, venha. Eu vi foi muito que não deu pra me atirar. Aí, viu? Tá, mãe? Linda, linda. Já, meus amigos, vamos lá no canal Piauí Pesca Sul, porque tem mais vídeos. Vou explicar porque que eu peguei esse pequenininho aqui, viu? Certo. É porque o segredo do pescador é que o primeiro peixe que ele vê, ele tem que atirar, que é pra poder dar sorte. Entendeu? Ah. Aí, por isso que esse daqui, nós saímos aqui de carababão. Aí, ó, tomando o bichinho. Mas não ele vai pro mato, não. Não, não, só vai ser comido. Vai comido, igual robina. Aí, ó. Mas tá aí o resultado, viu, pessoal? Cinco tilapes, vamos lá, ó. Maravilha, tilapes, ó. Aí, ó. Essa daqui, ela dá mais de 1,5 mil, viu? Ó, sem dúvida, não. Grande, ó. É. Aí, ó, onde foi o disparo, ó. Você tem uma boa pontaria. Pontei no olho, rapaz. Pegou aqui, ó. Aí, errei, ó. Errou. Ei, agora nós vamos mudar de ponto, né? A pescareira não parou, não. Parou, não, né? Vamos beber uma água. Agora nós vamos pra outro lugar. Outro ponto. Ó, gente, aqui nós estamos aqui na lagoa do Cajueiro. Mas o lagoa do Piauí, lagoa linda, 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 viu? Mais ou menos uma hora, uma hora e alguns minutos conservando. Esse peixe aqui é pra você beber um caldo? Mas, rapaz, aí dá pra comer com 10 litros de farinha de polvo. Farinha do Maranhão. Maranhão. Só o ouro. Eu vou colocar aqui um gelo, que é pra não perder a qualidade do peixe, né? Nós estamos voltando aqui da pescaria. A do temporal está chegando aí, ó. Aí, a carrega de polvo é muito, né? Muito. E a previsão do tempo hoje aqui pra nossa região de alerta máxima. Tchau. Tchau. Se inscreva. 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 Obrigada.